Olá, esse é o Aproximação, o informativo do Núcleo de Educação à Distância da Unicentro. A equipe do NEAD coordenou uma mesa redonda durante o segundo ciclo de debates da Universidade Estadual do Norte do Paraná, na cidade de Bandeirantes. O tema geral do evento foi a docência no ensino superior, ampliando os saberes. Já a programação específica teve como título Não temos mais a mesma cabeça, educação e tecnologia. De acordo com a coordenação do núcleo, a presença da Unicentro foi importante para o estabelecimento de discussões com colegas professores da UEMP, em relação às convergências entre o ensino presencial e a distância. Quatro polos do AB têm formaturas da segunda oferta do curso de graduação em Bacharelado em Administração Pública, na modalidade à distância da Unicentro, entre fevereiro e março. No dia 9 de fevereiro, foi a vez do polo de Laranjeiras do Sul. Em Ivaiporã, a formatura está prevista para o dia 8 de março, às 19h. Em Apucarana, o evento ocorrerá no dia 15 de março. Já em Flor da Serra do Sul, a colação de grau será no dia 22 de março. Para o NEAD e para a coordenação do curso, é uma satisfação fazer parte da trajetória de formação profissional de pessoas de diversas cidades do Paraná. Os convocados para o curso EAD de Especialização para Professores do Ensino Médio de Matemática devem comparecer presencialmente nos polos entre março e abril para efetivar a matrícula. O candidato precisa levar os documentos solicitados conforme datas e horários publicados no edital número 3 de 2019. A atividade é obrigatória para garantir a vaga. A pós-graduação será realizada nos polos de Apucarana, Campo Largo, Cruzeiro do Oeste, Engenheiro Beltrão e Telema Cuborba. Por hoje é só. Acompanhe o nosso site para ficar por dentro das novidades. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto